Prosperidade é um estado de espírito, dinheiro é informação, só isso, só informação. E você, quando expande a sua consciência, você expande a sua inteligência, sua capacidade de criar a sua realidade, você aumenta a sua capacidade de pensar de maneira abstrata. Viu a importância das simbologias? Viu a importância do subliminar? Viu a importância da tríade do afortunado? Quem lembra qual é a tríade do afortunado? Crenças, estado interno e o que mais? Comportamentos. Eu tenho que sentir, eu tenho que acreditar, eu tenho que me comportar como um próspero, até que vire um hábito. A prosperidade é também um hábito. E se alguém fez, você também pode fazer. Prosperidade é o seu estado interno. E esse exercício que a gente vai fazer agora de encerramento, é o mais profundo e mais especial. Tudo quanto é tipo de estudos que se fazem sobre a mente humana, sobre física quântica, sobre neurociência, concluem que aquilo que você vê e aquilo que você imagina para o cérebro, tanto faz, que você cria a sua realidade interna. Se você for estudar sobre o lobo occipital, você vai ver que a neurovascularização que acontece no lobo occipital é a mesma. Fizeram um teste com um jogador de tênis, jogando tênis, e um jogador de tênis só imaginando que estava jogando tênis. E o impacto no cérebro foi o mesmo. Se eu for falar de física, então, temos o experimento da dupla fenda de 1805, que comprova também que o observador colapsa a função de onda, que você pode criar a sua realidade através da sua observação. Aquilo que você observa é aquilo que é real para você. Engraçado, né? Quantos atendimentos eu já fiz nos meus cursos, nos consultórios, com hipnoterapia. E ao atender a pessoa que estava doente, vamos dizer assim, mais do que falar o que eu tinha que falar para ela, eu visualizava ela curada. Eu sentia ela curada. Porque eu sabia que a historinha que eu estava contando, a sugestão que eu estava dando, era só uma metáfora. Mas o poder da intenção colapsava o tratamento da pessoa. E a mesma regra funciona para a nossa realidade. Você não precisa de ser um físico renomado para entender que você cria a sua realidade. A física que tem que explicar por que o pensamento cria a realidade. Você não precisa estudar a história de vida do John Rockefeller para entender que persistência, perseverança, fazer mais do que se espera, é o óbvio. Mas eu precisei de te contar isso tudo aqui para você acreditar. Então a gente explica de N formas diferentes, até você entender. Se eu for explicar pela neurolinguística, eu vou falar que onde vai a tensão, vai a energia. Se alguém fez, você pode fazer. Temos todos os recursos que precisamos. Então não importa. Se eu explico sob a ótica da neurolinguística, chegamos nas mesmas conclusões com palavras diferentes. Se eu explico de uma forma quântica, física quântica, chegamos às mesmas conclusões. Os experimentos da dupla fenda, gato de Chiro Ginger, todos explicam a mesma coisa. Efeito Casimir, todos os experimentos vão chegar na mesma conclusão. O colapso da função de onda. Estamos todos conectados, não há separação. Não há tempo, não há espaço. Isso é tudo ilusão. A centelha que habita em você é que cria a sua realidade. E a centelha vibra amor o tempo inteiro. E quando você vibra amor, você entra em fase com a centelha e você cria a sua realidade. Se eu for explicar sob a ótica da hipnose, eu vou dizer que aquilo que você afirma influencia o seu subconsciente, o seu subconsciente influencia a sua fisiologia e você se comporta de acordo com aquilo que foi programado. Ou seja, eu estou falando as mesmas coisas com as palavras diferentes. Se eu for explicar sobre a ótica bíblica, Jesus dizia, Tudo aquilo que pedires, crendo que receberam, receberão. Vós sois deuses. Ele disse. Ele disse. Não sou eu que estou dizendo. Ele disse. Ele quis dizer o quê? Que a energia que tudo cria, permeia tudo. Está em mim, está em você, está em todos. Mas aquele que entra em fase com essa energia, como Jesus, por exemplo, cria a realidade pensando, criando. Aí sim ele pensa e cria. Ah, Lucas, eu não consigo sentir amor. Você consegue sentir pelo menos gratidão? Já é um pilar que cria a realidade, não é? Viu, gente? Eu estou explicando aqui de acordo com a hipnose, de acordo com a neurolinguística, de acordo com a neurociência, de acordo com a física quântica, de acordo com a Bíblia. A realidade é uma só. Não é mesmo? E todas essas caixinhas que tentam explicar, explicam com palavras diferentes, com formas diferentes, o que podia se explicar no tempo de Salomão, era a linguagem que as pessoas podiam entender. Hoje se explica com viés neurocientífico, porque é o momento. As pessoas são mais pragmáticas, são mais cartesianas. Mas o resumo da coisa toda é esse. Você já cria a sua realidade. A PNL vai dizer que nós funcionamos perfeitamente. Você está onde deveria estar. Pare de culpar os outros. Você está onde deveria estar. Quarta-feira eu expliquei a realidade sob a ótica das constelações sistêmicas. E as conclusões são as mesmas. Mais uma pastinha para a gente explicar. Hipnose, neurolinguística, constelação, Bíblia, neurociência. Todas dizem as mesmas coisas com palavras diferentes. E você ainda não percebeu? Ainda não caiu a ficha que você está criando essa realidade o tempo todo? Você ainda não entendeu que tudo é mental? Que tudo é uma extensão da sua própria mente? Afortunadamente, eu não ensino só você sobre dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Eu ensino para você a sentir o que eu sinto. Como que eu faço para colocar uma turma cheia de alunos, sem ter onde sentar a gente? Em uma semana eu consigo fazer isso. Como que eu faço isso? Ah, é o marketing? É também. Ah, é a cidade? Ah, é também. Mas é o Lucas que colapsa isso. É o Lucas que pensa e cria. Já é. Eu já acredito que já vendeu, já está cheio. Não tenho essa preocupação. Eu creio. Assim como eu creio que eu afortunadamente esgoto. Esgotou hoje à tarde. A gente que abriu mais algumas vagas. Então, você quer sentir o que eu sinto? Que as palavras não conseguem expressar? As minhas palavras, por mais que eu tente, não conseguem expressar o que eu sinto no meu íntimo. E eu posso dizer que eu descobri como sentir especificamente para criar a realidade. Tem uma frequência. Eu quero te ensinar isso. Mas tem que abrir o seu coração. Então, o link continua rolando aí para você se inscrever, ok? Vamos para a meditação. Baseado no colapso da função de onda. Baseado na neurolinguística, na neurociência, na hipnose, na constelação. Então, se o que você vê, o que você imagina é a mesma coisa, você vai agora ver, ouvir, sentir a sua realidade em tempo presente. Sem separação, sem tempo, sem ego, sem distância. Se você acredita que você pode criar a sua realidade aqui hoje, nesse momento, nesse momento, criar a sua realidade do jeito que você quer, lembra? Primeiro você tem que querer. Escreva aí, eu aceito nos comentários. Escreva aí, eu aceito, eu me permito. Eu aceito, eu me permito. Porque se você aceita, se você se permite, resolve. Quando eu vou atender uma pessoa, eu faço essa pergunta. Quanto você está disposto a se transformar? Se a pessoa falar seis, eu falo, não vou te atender. Se ela falar dez, eu falo, então você vai ser tratado. E ela é tratada. Então, o quanto você acredita que a sua mente cria a sua realidade agora à noite, nesse momento, junto comigo. Escreva aí. Escreva aí. De todo o coração, eu aceito, eu creio, eu sou. Simples. Muito bem. Fernanda disse, eu aceito, eu me permito. Lilian, eu aceito. Rize, eu me permito. Eu aceito, eu me permito, disse a Mônica, gente. Que incrível, Rodrigo. Eu aceito, eu me permito. Enfim. Eli também se aceita, se permite. A Sara, gente. O quanto eu me sinto grato e lisonjeado, honrado, de poder ser um instrumento, nesse momento, de um despertar de Matrix. Estou sendo um instrumento de amplificação, de expansão da sua mentalidade agora. Eu só tenho que agradecer, só agradecer. Como eu disse, não tem meditação se não tem conexão. Então, meu coração já está disparando aqui. Minhas mãos já estão ficando frias. Eu já estou entrando no estado. Então, sinta, entre em fase. Talvez as minhas palavras não expressem a minha intenção. Mas sinta o que eu estou sentindo agora. Eu desejo prosperidade absoluta na sua vida. Eu decreto prosperidade, saúde, fortuna na sua vida. Então, se conecte a mim nesse momento. Se conecte a mim nesse momento. Tome uma respiração profunda. E solte. Inspire. E solte. Quanto mais respira, mais relaxa. Melhor se sente. Quem já fechou os olhos, mantenha fechado. Quem ainda não fechou, feche. Solte seu corpo. Se conecte. Imagine que você está sentado numa poltrona de cinema. O cinema está, claro, com poucas luzes laterais. A tela está toda desligada. Você está sentado ali. Como muitas vezes você já foi no cinema. Lembre-se da textura da poltrona. Lembre-se da temperatura ambiente. Lembre-se da expectativa de começar a ver o filme. Daqui a pouquinho, em algum momento. Não agora. Você vai projetar naquela tela. O filme do seu sucesso. Afortunado. E você é o diretor desse filme. Então se concentre. E se conecte. Quando eu contar de 1 a 5. A tela fica clara. E você contempla. A sua nova vida afortunada. A melhor versão de você mesmo. Sinta isso. 1 2 3 4 5 E o filme começa. Veja-se. Radiante. De alegria e felicidade. Veja o seu novo estilo de vida. Veja. Os seus novos hábitos. A sua nova rotina. Veja a alegria. A alegria estampada no seu rosto. Sinta-se próspero. Compartilhando tudo isso com as pessoas que você mais ama. que te abraçam, que te elogiam que te honram essa tela vai ficando mais colorida esse filme vai ficando mais vivo e você vai sentindo sentindo de todo o seu coração o estado da prosperidade veja o que você pode ver ouça o que você pode ouvir sinta o que você pode sentir e apenas contemple com ar de gratidão essas imagens você continua sentado na poltrona e o filme cada vez mais bonito em algum momento você começa a perceber que você começa a se deslocar da poltrona parece que algo começa a te levitar e você começa a flutuar se descolando da poltrona flutuando no meio da grande sala de cinema contemplando emocionado a sua vida afortunada que passa na tela é o seu eu próspero é o seu eu feliz o seu eu realizado de repente algo nessa imagem nessa tela começa a te sugar como um imã e você vai se deixando ser levado ser sugado e quando eu contar de um a três você é sugado pra dentro da tela e você entra nesse filme em um dois três mergulhe pra dentro deste filme se associe a este corpo sinta-se dentro das cenas em 360 graus você olha e vê que a realidade é o seu entorno é próspera sinta o estado da prosperidade sinta o estado afortunado crie os detalhes da sua vida afortunada agora ouça veja sinta amplifique essas sensações eleve o seu estado é incrível o poder da sua mente que cria essa realidade é incrível a sua capacidade de sentir isso eu estou conectado com você nesse momento enviando boas vibrações sinta tudo isso receba tudo isso e a partir de agora repita comigo eu sou tudo isso eu sou tudo isso isso é real repita comigo isso é real eu sou a prosperidade eu sou a prosperidade diga com alegria eu sou a fortuna eu sou afortunado eu sou próspero eu sou feliz eu sou alegre eu sou realizado eu vibro alegria eu vibro amor amor eu me amo eu me amo eu me amo isso muito bem envie essa energia essa sensação positiva mentalmente agora para as pessoas que você mais ama vocês estão conectados a fios invisíveis envie tudo isso para elas também visualize-se sendo um cálice que transborda um cálice transbordando 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 e enchendo outros cálices outros cálices imagine um tubo de luz vindo da sua entrando na sua cabeça vindo do céu e derramando por todo o seu corpo por todas as células do seu corpo e expandindo e expandindo e enviando essa luz que jorra incansavelmente para todos à sua volta quanto mais você compartilha mais poderoso você fica envie mais e mais luz para todas as pessoas que você deseja enviar agora com muita intenção positiva deseje prosperidade para elas esse é um segredo deseje prosperidade para elas veja elas alegres felizes veja elas sorridentes e quanto mais você faz isso mais você sente isso em você mais você se sente próspero você entendeu que é de dentro para fora é de dentro para fora repita comigo eu vejo prosperidade em tudo eu vejo riqueza em tudo eu vejo as pessoas prósperas eu vejo as pessoas felizes eu vejo o amor em tudo só existe a riqueza só existe a prosperidade só existe o amor só existe a abundância só isso é real só existe o amor eu sou o amor agora eu sou o eu sou agora agora eu sou o eu sou agora e sinta o seu corpo se expandir e se conectar com tudo que existe com a natureza com as plantas as florestas os animais com seus ancestrais com a sua família a sua mente a sua mente se expande se conecta e o fluxo natural da prosperidade circula agora livremente em sua vida repita comigo eu me reconecto com o fluxo eu me reconecto com o fluxo natural da riqueza eu me reconecto com o fluxo natural da riqueza e contemple essa realidade agora e a partir de agora todos os seus gestos atitudes escolhas são congruentes com esse estado interno muito bem repita comigo muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado todas essas sugestões ficam impregnadas no seu subconsciente em todo o seu sistema livres livres eu farei uma contagem de um até cinco e no cinco você abre os olhos se sentindo um afortunado mais e mais preparado preparado para vivenciar tudo isso um ouvindo a minha voz dois mexendo os dedos das mãos dos pés três se preparando para abrir os olhos com muita energia e disposição quatro e cinco no seu tempo abrindo os olhos voltando por aqui e por agora voltando por aqui e por agora voltando por aqui e por agora Isso, 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 isso. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado.